Senhores, finalmente Helldivers foi lançado, joguei o jogo como sempre, tá na hora aí de trazer aqui um vídeo de primeiras impressões com a minha opinião sobre o jogo, ok? Inclusive esse vídeo aqui, ele pode ajudar você aí que tá meio indeciso, sem saber se compra ou se não compra e tal, confere esse vídeo aqui até o fim que com certeza ele vai tirar tuas dúvidas, beleza? Vamos lá então. Ok, Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e vamos lá falar sobre Helldivers 2, o jogo acabou surpreendendo muita gente aí, aliás surpreendeu muita gente que não acompanha aqui o canal, porque eu já tinha dito que esse jogo ia surpreender muita gente, então se você acompanha o conteúdo aqui, com certeza você não se surpreendeu com a qualidade desse jogo, o quanto que ele é divertido, o quanto que ele é viciante, beleza? Antes que eu me esqueça, é importante lembrar que eu criei um grupo específico pra quem quiser encontrar brasileiros aí, montar seus squads e tal, o link eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, vou deixar na descrição também, enfim, se você estiver jogando Helldivers 2 e quiser montar os seus squads aí, vai lá, vamos trocar uma ideia, eu tô lá também né, então vamos lá pra gente conversar e espalhar aí a democracia pela galáxia, beleza? Eu recebi o jogo da Playstation Brasil, ok? Então agradeço bastante pelo apoio e pela confiança no trabalho, já estou jogando como eu disse desde o lançamento e aqui só pra contextualizar pra vocês, é importante lembrar que eu já jogo Helldivers desde o primeiro jogo, lá de 2015, já gostava bastante desse jogo e Helldivers 2 ele basicamente pega tudo o que o primeiro fazia de bom e melhora né, que é um excelente ponto de partida, diga-se de passagem. E aí pra quem não conhece a franquia né, o Helldivers 2 ele é basicamente um extraction né, um extraction shooter, aqueles atiradores baseados em extração né, ele tem um foco cooperativo, ele é tático né, ele é em terceira pessoa, tem crossplay pra PC e pra PS5, o jogo só tá disponível nessas duas plataformas, infelizmente né, na verdade, porque esse é o tipo de jogo que merecia que juntasse toda a comunidade, porque é muito divertido jogar em co-op nesse jogo, fazer as operações ali de forma coordenada, mas enfim, na minha opinião todos deveriam jogar esse jogo porque realmente ele é muito bom. Eu vi algumas pessoas reclamando da história dele, que a história é muito simples e tal, acho que as pessoas queriam um negócio nível Star Wars assim né, uma campanha e não sei o que, mas assim pessoal, é importante lembrar que o Helldivers, o foco dele sempre foi na gameplay né, desde o primeiro jogo o foco é na gameplay, ele tem ali uma história de fundo, pra poder contextualizar as coisas, mas onde o jogo realmente brilha é na gameplay, que é excelente, essa é sensacional, então assim, não precisa se apegar muito a história, a história é até legal, mas não precisa se apegar muito a história, porque ela realmente não é lá muito profunda, e assim, apesar do jogo ser focado na gameplay, a gameplay ela também não é complexa, ela é uma gameplay simples, só que é muito bem feita, basicamente você cai nos planetas, você precisa cumprir ali os objetivos, só lembrando que os planetas eles estão lotados de insetos ali, que são os inimigos do jogo, eles são bem variados e são bem desafiadores, principalmente conforme você vai subindo de dificuldade, o jogo é basicamente um extraction shooter, como eu falei, você cumpre os objetivos principais, e aí você vai pra um ponto específico que chama extração, pra poder sair do mapa, ou você pode permanecer e fazer ali vários outros objetivos, tem vários outros objetivos secundários, ponto de controle, ninhos e tal, enfim, tem um monte de coisa pra você fazer ali, você pode explorar o mapa em busca de amostras, você pode pegar a moeda do jogo que fica espalhado por ali, encontrar corpos com outros itens, enfim, nós temos ali ao todo 40 minutos pra poder explorar, se quiser, né, sendo que no final sempre você vai ter que ir até a zona de extração e cair fora, senão você perde o que você pegou no mapa, beleza? Então, como eu disse, é basicamente um extraction, né, assim, o mapa, como eu falei, ele tá lotado de insetos, que são os inimigos, mas tem também os autômatos, que são uma outra classe de inimigos que tem no jogo, no primeiro jogo a gente tinha três tipos de inimigo, aqui a gente só tem dois, mas eles são bem variados, esses autômatos eu ainda não enfrentei, eu tô preferindo dar uma upada no personagem pra depois ir pra essa segunda parte do jogo, digamos assim, mas tá realmente muito bom a gente lutar contra os insetos, é muito divertido, como eu disse, eles são bem desafiadores e a gameplay desse jogo é sensacional, é, assim, eu gostei muito também da gunfight, né, que tem muito a ver com a gameplay também, a gunfight do jogo, ela é muito boa, no primeiro eu também já gostava muito, mas o primeiro ele era isométrico, né, agora em terceira pessoa ficou muito mais dinâmico, mais interessante, eu acho que isso comba também com a nova movimentação, porque o jogo ele ficou um pouco mais acelerado, não muito, né, se ficar muito acelerado realmente até eu não teria gostado, mas assim, o primeiro Helldivers, ele era mais lento, porque lá nós tínhamos veículos pra poder explorar os mapas, né, aqui no Helldivers 2 a gente não teve veículos agora na chegada do jogo e acho que não vai chegar também depois, porque eles colocaram um ritmo nos personagens já pra que a gente possa explorar o mapa correndo mesmo, um negócio meio que The Division, sabe, a gente tem uma velocidade de corrida ali que é interessante exatamente pra poder a gente explorar os mapas aí, então acho que esse jogo não vai ter veículos não, acho que a gente vai ficar como tá mesmo, e eu acho que pelo menos até agora o pessoal tem aprovado, tem gostado, e quando eu digo o pessoal tem gostado, eu tô dizendo é o pessoal mesmo, tô dizendo só por mim não, porque pergunte aí aos mais de um milhão de pessoas que compraram esse jogo aí nos últimos três dias, o jogo tá fazendo sucesso absurdo, já é o maior lançamento da Sony na Steam, superou aí o poderoso God of War, e isso explica também um ponto negativo desse jogo, que na minha opinião é um dos pouquíssimos pontos negativos que a gente tem aqui, que é a questão dos servidores, ok, claramente a Arrowhead, que é a empresa que desenvolveu o jogo aí, eles não esperavam esse sucesso todo, que é normal, né, uma empresa pequena desenvolvendo um jogo indie e exclusivo, eu acho que eles esperavam que o jogo tivesse a mesma repercussão que teve o primeiro, por exemplo, que tem uma boa fanbase, tem pessoas jogando, mas ele nunca foi um sucesso assim, sabe, ele era uma coisa mais underground, assim, diferente desse que caiu aí no gosto popular, as pessoas realmente gostaram bastante, tá todo mundo comprando, jogando, todo mundo comentando aí, realmente as pessoas se surpreenderam, isso é muito bom, mas, enfim, como eu ia dizendo, a Arrowhead, ela não esperava esse sucesso, e o que é que isso fez com o jogo? Os servidores, eles não aguentaram a quantidade de gente jogando ao mesmo tempo, é uma pena, porque a gente teve aí instabilidade durante os últimos dias do lançamento pra cá, tem uns quatro dias que o jogo lançou aí, e aí a gente tá enfrentando algumas instabilidades, mas, assim, apesar dessas instabilidades, tá dando pra jogar de boas, o crossplay também tá funcionando normalmente, eu tô jogando no PC, tenho jogado com o pessoal do PC aí, do PS5, super de boas e tal, o crossplay funcionando tudo ok, e, assim, como eu disse, a gameplay tá excelente, o jogo super viciante, tem uma outra coisa também que é importante pontuar aqui, que é a trilha sonora, eu adorei a trilha sonora desse jogo, é incrível, é muito boa, é épica, sabe, tem aquele clima épico, assim, de você estar indo pra guerra, quando o seu Hellpod tá descendo, assim, pro planeta, né, que o nosso Destroyer manda o Hellpod lá pra baixo, e aí sobe a música, assim, tal, pô, é muito maneiro, dá uma olhada nisso aqui, essa aqui é a nossa tela de preparação, é onde a gente se prepara pra poder entrar em combate aqui no game, né, e aí quando nós confirmamos tudo aqui, tudo certinho, olha que incrível a imersão. E aí E aí Como eu disse a vocês, a música sobe e, cara, é realmente incrível, incrível, eu não sei vocês, mas eu me arrepiei todo quando eu vi isso aqui pela primeira vez, e eu acho que foi nesse momento aqui, realmente, que o jogo me ganhou, né, eu achei muito bem feita essa entrada da missão aqui, cara, é... Na verdade, esse jogo, ele é cheio de pequenos detalhes, assim, que são incríveis, ele tem realmente uma identidade, ele tem uma personalidade muito legal, sabe? Já caí aqui num lugar lotado de bichos, mas, enfim, a ideia aqui era mostrar realmente essa entrada excelente. É, tem um outro momento também que eu acho muito legal, que a música, ela fica sempre meio baixinha, assim, quando a gente tá explorando, né, e aí na hora dos confrontos, logicamente a música sobe pra poder dar aquele clima de combate e tal, mas uma coisa que eu achei super interessante é quando a gente tá chegando, por exemplo, na extração, que é tipo final de gameplay, né, você tá indo pra extração e a gente vai ter a última batalha, né, pra poder sair dali, que geralmente é uma batalha bem tensa pra poder escapar do planeta. E aí a gente chega até a área de extração e tá lá interagindo com o farol pra poder chamar a aeronave que vai tirar a gente dali, daquele pandemônio todo, e aí a música, quando a gente acaba de pedir, a música sobe e aí cria aquele clima de tensão, porque os bichos estão chegando, a música subindo e tal, velho, a trilha sonora, assim, os efeitos sonoros do jogo também são muito bons, com os bichos, né, fazendo aqueles barulhinhos e tal, o som das armas também tá interessante, mas esse lance da trilha sonora mesmo, da forma como a música sobe nos momentos exatos, dá um clima muito de filme, de filme de guerra, assim, sabe, é muito maneiro. Quem tá jogando aí já deve ter percebido isso, mas era uma coisa que eu queria passar aqui pra vocês, que foi um negócio que me deixou muito feliz, eu gosto muito de trilha sonora dos games, e nesse caso aí não foi diferente, eu gostei bastante, beleza? Essas foram as minhas primeiras impressões, comenta aí embaixo se você já está jogando, o que é que você tá achando do jogo, provavelmente eu vou fazer depois uma análise, aí uma análise mais aprofundada, mostrando todos os detalhes e tudo mais, e se vocês quiserem ver vídeos aqui de dicas e tudo mais, enfim, eu já peguei vários detalhes desse jogo aí, se vocês quiserem ver várias dicas sobre ele, dicas interessantes, comenta aí também que eu posso trazer, ok? Tudo vai depender de vocês, se vocês gostarem do conteúdo, eu trago, ok? Comenta aí embaixo e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.